Niágara Falls é um conjunto de quedas d'água localizado na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, e é uma das atrações turísticas mais populares da América do Norte. As quedas d'água são formadas pelo rio Niágara, que liga o Lago Erre ao Lago Ontário. Para chegar a Niágara Falls vindo de Toronto, existem várias opções de transporte, incluindo carro, ônibus, trem ou táxi. A viagem de carro leva cerca de 1 hora 30 minutos, enquanto ônibus ou trem leva cerca de 2 horas. A melhor opção para quem está em Toronto é pegar o trem. Nos finais de semana a empresa que opera a linha de trens, Go Transit, tem uma tarifa especial para finais de semana que é o passe diário. Com ele você paga uma tarifa única de ida e volta. Para comprar o bilhete entre no site da Go Transit. Eu deixei o link na descrição do vídeo. Clique na opção correta e informe de onde está saindo e para onde está indo conforme mostrado no vídeo. Escolha a promoção correta e a quantidade de passageiros. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Escolha a forma de pagamento. e informações do cartão. Após essa etapa você receberá um e-mail com um link para o seu ticket eletrônico. Somente no dia da viagem que você clicará no link do ticket eletrônico para ativá-lo. A partir da ativação você terá 24 horas para usar. Observe que após ativá-lo, o bilhete informa o tempo restante de validade do ticket. Informa também o tempo corrente e o tempo desde que foi ativado. Ative seus e-tickets e passe 5 minutos antes do embarque no Go usando apenas seu smartphone. Cada e-ticket tem um número de bilhete único e você deve exibir esse identificador em seu smartphone para um inspetor de tarifas da Go Transit mediante solicitação. Observe que, no momento da inspeção de tarifa, você deve estar conectado a uma rede de dados ou Wi-Fi.